Olá galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje trago mais uma lista das melhores lutadores do nosso mundo dos games na minha ótica partindo do super nintendo comecinho de playstation. Então antes de mais nada não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma mensagem moral aqui pra gente, like no conteúdo, ajuda a gente a alcançar nossa marca de mil inscritos Campanha rumo a monetização. Então bora para o vídeo Mai Shinaru-i Nossa conhecida Mai, inicialmente foi apresentada ao mundo dos games em 92 com o nosso famoso Fatal Fury mas logo participou, mas logo passou a compor o time do King of Fighters e muitos outros versus como SNK, Capcom, Fighters, tudo que tem versus ela vai aparecer Ela tem um estilo de luta como um ninja e no seu leque com os poderes como lançar o leque com fogo e tudo mais Além de ter o famoso Bounce, que como diz aqui na internet, serve para chamar a atenção dos personagens antes de acertar um golpe crítico Sendo que também esse vídeo poderia ter o título de Pause na hora da queda Mas acho que você entendeu né Tina Armstrong Tina é uma lutadora dos Westerlers Que surgiu no game Dead or Alive em 96 Filha do seu pai Bess Armstrong Que foi ensinada desde pequeninha a ser lutadora, mas que tem o sonho mesmo de ser estrela no Hollywood Ela apareceu em vários títulos da franquia Dead or Alive Em jogos não só de luta como de vôlei e outras atividades recreativas Sendo esse o forte apelo dessa série Felicia 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 é um personagem da nossa série Darkstalkers Vindo ao público lá em 94 Ela faz parte de uma raça de mulheres gato Como o visual dela sugere Um visual bem chamativo No game play bem rápido Ela participa de inúmeros outros jogos diversos Onde tem Capcom versus alguma coisa Pode contar que ela está ali Tendo algumas variações Algumas irmãs perdidas ali Ao longo das histórias Morrigan Aion's Land Assim como a companhia Felicia A Morrigan Foi introduzida ao mundo dos games em 94 Pela série Darkstalkers Ela é filha do Do Balian Aion's Land De uma terra chamada Makai Reino dos Vampiros E assim como Felicia Ela é ficha presente em todos os versos a Capcom Mas diferente de vocês que gostam de pausar o jogo no ambiente errado Ela tem uma movimentação bem travada por ser uma vampira Ela se levanta Com uma tábua de passar prego Mas tem um gameplay bem bacana Ela faz algumas transformações E também tem uma irmã que love Mais introduzida na série Psylocke Psylocke é um dos personagens conhecidos da série De X-Men Originalmente ela apareceu nos quadrinhos em 76 Mas foi só em 89 Que ela apareceu no mundo dos games Inicialmente ela fez parte dos X-Men Mas depois mudou de lado Foi pro lado do Magneto Mudou de lado de novo Virando inimigo de todo mundo Foi uma confusão Mas na época do Nintendinho Seus poderes psíquicos Que criavam as espadas Eram um dos melhores que se tinham por ai Kazumi Também introduzida em 96 pela série Dead or Alive Kazumi é uma ninja E tem um pouco mais de profundidade do que a Tina Ela tem seu clã item E busca a vingança pela morte de seu irmão Ela é grande amiga do Ryu Hayabusa Que é um grande protetor dela E também como a Tina apareceu em vários outros títulos Da série Dead or Alive Tudo que é joguinho de praia envolvendo ali Ela está presente Tempestade 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 Perdeu a memória alguns tempos, teve alguns clones, tem uma longa história aqui E claro, pode ser em diversos outros crawls de Street Fighter, tudo que tem Street vs alguma coisa Só contar que ela está presente, sem falar do filme Mas o game tem um game muito bacana, com seus chutes que voam para tudo quanto é lado Um personagem muito legal mesmo, um dos preferidos do pause na tela Xun Li A primeira aparição de Xun Li foi no Street Fighter 2, The World Warriors em 1991 E o objetivo dela foi vingar a morte de seu pai pelas mãos do Bison Sendo que ela sempre teve esse apelo aqui, de artista visual, de artista marcial Acho que seu grande poder são com as pernas também né É um dos combos mais fáceis que você faz só apertando um chutinho Mas ela também lança um certo tipo de Hadouken aqui E claro, pode ser de inúmeros outros jogos como vários outros citados por aqui né Rainbow Mica Para fechar a lista aqui, um dos meus personagens preferidos também da série Street Fighter É a Rainbow Mica A Lutadora Profissional de Westerner Que foi introduzida em 98 pelo Street Fighter Alpha Trains Nem preciso falar do visual muito chamativo dela Justamente por ser uma lutadora de Westerner Mas ele tem um espírito bem debochado E um estilo de gameplay bem único É um grande fã do Zangief Mas diferente de muitos outros citados Ela não aparece em tantos crossovers por aí não Mas essa foi a minha lista das 10 melhores personagens de games de luta Focado no Super Nintendo Playstation 1 Sei que existem inúmeras outras Mas eu queria saber da sua opinião Quais mais você colocaria nessa lista? Quais você tiraria? Relivre seus melhores momentos aqui nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo Like no vídeo para apoiar esse Forte abraço E tamo junto